Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 é, pra quem não sabe, Graciele toda a vida gostou de homem casado, né, ela nunca gostou de homem solteiro, então, é, ela sempre quis homem casado, né, com filhos, pra fazer a família sofrer, fazer a família, ela tem, é, obsessão por ver filhos, né, e esposa chorando, quando ela passa a se relacionar com o marido dessa pessoa, né, mas aí, gente, ela caiu do cavalo, por quê? Ela conheceu, gente, um médium vidente, né, que ele e a esposa trabalhavam no centro, né, de Macumba, e ela não saía desse centro lá, né, e esse cara do centro médium lá, envolveu com ela e se envolveram os dois, né, gente, e aí, um apaixonou, ele apaixonou por ela, porque essa mulher nunca apaixonou por ninguém, viu, essa mulher é ruim, essa cobra é ruim, ela nunca se apaixonou por ninguém, ela gosta de fazer filhos, sofremos, ia chorar, né, e aí, o que aconteceu? Ela se envolveu com esse médium lá, gente, foi a pior fria da vida dela, viu, e essa senhora descobriu que o seu marido, né, o médium tava enrolado com a Graciele, que ia lá direto, né, e aí essa mulher virou 70, viu, a mulher falou pra ela que ia botar o nome dela numa cumba daquelas de tipo de tijolo, né, num prato daqueles de cimento, botar o nome dela, fazer uma comida e botar na beira da estrada, essas estradas, né, que viaja aí, que vai daqui pro Belém do Pará, essas estradonas aí, né, botar o nome dela lá, o que que é, que acontece quando faz isso? A pessoa vira andarilha, né, ela vira andarilha, ela nunca mais tem paradeiro, né, então o que que acontece? Ela pegou e se envolveu com esse cara, ela se envolveu com esse cara, e aí foi uma luta pra esposa, né, desse médium, porque ela vivia atentando e querendo fazer o cara largar dela, né, da esposa. E aí, gente, ela, com muito custo, ela parou de ir nesse centro, porque a mulher do cara falou, você vai largar ele, porque vai largar mesmo, vai largar ele e eu ainda vou acabar com sua vida, né, na macumba, né. Só que aí, como ela nunca teve amor com ninguém, nunca prendeu ninguém assim por amor, sempre pelo dinheiro mesmo, né, ela pegou e acabou o relacionamento com esse médium lá, né, por quê? Porque a mulher do médium falou pra ela, falou, aqui você não pode entrar, aqui você não pode entrar, ou você não vai ficar aqui, né, você não vai levar o meu marido. E ela, gente, sempre arrumou encrenca com a esposa, com as pessoas, porque ela sempre andou com a bunda de fora, né, ela sempre quis mostrar a bunda pra todo mundo, roupa curta, tudo, mas o foco dela, gente, era homem casado, viu? Homem casado. O que que aconteceu? Essa esposa do homem lá do centro fez uma mandinga pra ela não engravidar mais, né, quer dizer, não foi totalmente pra ela não engravidar, foi pra acabar com ela, com os desejos bons que ela ia ter, tipo, engravidar, ter uma coisa de valor, outra, né, então, essa senhora lá, vidente, né, que a Graciela adquiriu o esposo dela, que também é vidente, né, também é macundeiro, ela andou fazendo uns trabalhos pra Graciela, acerta, gente, ela andou fazendo uns trabalhos, hoje ela não engravida mais, a Graciela não engravida mais, a Graciela não consegue ter êxito na vida, é fazer coisas boas, vocês veem que ela, gente, sempre fica cansada, vocês notam que ela tá sempre cansada, ela tá sempre reclamando, ela tá parecendo uma louca, ela come, 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 vai fazer, ela faz academia três vezes por dia, tá? Eu tô falando de coisas, gente, que eu sei, eu não tô falando de coisas que eu tô só supondo aqui não, tá? Ela faz academia três vezes por dia, ela não tem sossego, ela não tem, né, aquele sossego, né, gostoso que as pessoas têm, ela não vai conseguir mais engravidar, não vai conseguir mais ter sossego, tá? E outra, gente, bem antes disso aí, ela saiu muito cedo na vida, ela saiu muito cedo pra vida, ela, é, já dançou em grupo, já, ela já fez tudo quanto às vezes dançar, né, já dançou em grupo e tudo, já fez muitas crianças chorar, a esposa chorar, né, porque elas, ela tirava os homens casados, né, e muitas das vezes ela achava que o homem era rico, né, e aí ela, ela ficava com esse homem, e esse homem perdia a cabeça, e aí a esposa passava fome, os filhos passavam fome, porque a Graciela pegava todo o dinheiro desses homens casados que ela arrumava, sabe? Então, gente, a Graciela tem muitas pragas nas costas dela, é, ela é uma pessoa que ela é amaldiçoada, gente, porque se destruir casamento, isso é uma coisa muito séria, pra mim, as duas coisas mais sérias que tem é a morte e a pessoa destruir um casamento, destruir uma família, sabe? Então, vocês podem ter certeza, gente, o fim dela não vai ser bom, não, porque ela já tem muita praga nas costas, ela já tem muita gente que deseja mal pra ela, né, e aí, gente, ela gosta de fazer os filhos e a esposa sofrerem, né? Então, qual vocês vêem hoje, né? Graciela não precisava estar cansada por nada, porque é rica, né? O Zezé é rico, não, gente, mas ela tá cansada porque foi feito umas macumbas pra ela e feia, sempre cansada, sempre chorando, sempre reclamando, sempre comendo muito. A pessoa também que tá macumbada, que a pessoa joga macumba pra elas, eles costumam comer até na panela, viu, gente, junta tudo ali e come na panela mesmo, né? E ela não tem sossego, tá? Ela vive com insônia. Vocês podem olhar aquele oi morto dela, aquele amarelão que ela tem, aquilo tudo ali, ó, é macumba da feia, né? É coisa ruim mesmo que ela carrega nas costas, viu? E ela precisa sair, né, da vida do Zezé, porque através dela o Zezé vai ter muitas complicações na vida, como já tem, né? Já perdeu até a voz.